Seção 3ª. Modalidades de documentos. Artigo 8º. Constitui em modalidades de documentos psicológicos. Inciso 1º. Declaração. Inciso 2º. Atestado psicológico. Inciso 3º. Relatório. Alínea A. Psicológico. Alínea B. Multiprofissional. Inciso 4º. Laudo psicológico. Inciso 5º. Parecer psicológico. Seção 4ª. Conceito, finalidade e estrutura. Declaração. Conceito e finalidade. Artigo 9º. Declaração consiste em um documento escrito, através do qual é descrita a prestação de serviço psicológico, e tem por finalidade registrar, de forma objetiva e sucinta, informações sobre a prestação de serviço realizado em realização, abrangendo as seguintes informações. Inciso 1º. Comparecimento da ou do atendido e acompanhante. Inciso 2º. Acompanhamento psicológico realizado ou em realização. Inciso 3º. Informações sobre tempo de acompanhamento, dias e horários. Inciso 4º. É vedado o registro de sintomas, situações ou estados psicológicos. Estrutura. § 1º. A estrutura do documento deve apresentar todas as informações detalhadas abaixo, em forma de itens ou em texto ocorrido. Inciso 1º. Contê no título a palavra declaração. Inciso 2º. Expor no texto. Alínea A. Nome completo ou nome social da solicitante. Alínea B. Finalidade do documento. Alínea C. Informações solicitadas sobre local, dias, horários e duração do acompanhamento psicológico. Inciso 3º. O documento deve ser encerrado com indicação do local, data de emissão, carimbo em que conste nome completo ou nome social do psicóloga ou, acrescido de sua inscrição profissional, com o nome do psicólogo e o número da inscrição, e assinatura. Atestado psicológico. Conceito e finalidade. Artigo 10º. Atestado psicólogo consiste em um documento de atribuição da do psicóloga ou, que certifica, com fundamento em um diagnóstico. § 1º. O atestado presta-se também para comunicar o diagnóstico de condições mentais que incapacitem a pessoa atendida, com fins de Inciso 1º. Justificar faltas e impedimentos. Inciso 2º. Justificar estar apto ou não para atividades específicas, tais como manuseio de arma de fogo, dirigir veículo motorizado no trânsito, assumir cargo público ou privado etc., Após realização de um processo de avaliação psicológica, dentro do rigor técnico e ético que subscrevem a Resolução CFP nº 09-2018, e a presente. Inciso 3º. Solicitar afastamento e, ou dispensa, subsidiado na afirmação atestada do fato. Inciso 4º. Diferentemente da declaração, o atestado psicológico é resultado de uma avaliação psicológica, de modo que seja vedada ao psicólogo atestar aquilo que não verificou através de processo de avaliação, como também atestar aquilo que extrapole o âmbito de sua competência profissional. Inciso 5º. A emissão de atestado deve estar fundamentada no registro documental, conforme Resolução CFP nº 01-2009 ou aquelas que venham alterá-la ou substituí-la, não isentando ao psicólogo de guardar os registros em seus arquivos profissionais, pelo prazo estipulado nesta Resolução. Inciso 6º. Os Conselhos Regionais poderão a qualquer tempo suscitar ao psicólogo a apresentação da Fundamentação Técnica Científica do Atestado. Estrutura. § 2º. A formulação desse documento deve conter como título atestado psicológico e restringir-se a informação solicitada, contendo expressamente o fato constatado. § 2º. As informações deverão estar registradas em texto ocorrido, separadas apenas pela pontuação, sem parágrafos, evitando, com isso, riscos de adulteração. Inciso 2º. No caso em que seja necessária a utilização de parágrafos, ao psicólogo deverá preencher esses espaços com traços. § 3º. O conteúdo do atestado deve garantir todas as informações da estrutura detalhada abaixo. A. Título. Atestado psicológico. A. B. Identificação da pessoa ou instituição atendida, devendo conter o nome completo ou nome social e, quando necessário, outras informações sociodemográficas. A. Línea C. Identificação de quem solicitou o documento, especificando se a solicitação foi realizada pelo Poder Judiciário, por empresas, instituições públicas ou privadas, pelo próprio usuário do processo de trabalho prestado, ou por outras os interessadas us. A. Línea D. Descrição da finalidade, razão ou motivo do pedido. A. Línea E. Descrição das condições psicológicas do solicitante advindas do raciocínio psicológico ou processo de avaliação psicológica realizado, respondendo ao objetivo do mesmo. Quando justificadamente necessário, fica facultado ao psicólogo o uso da classificação internacional de doenças, SID, ou outras classificações de diagnóstico, científica e socialmente reconhecidos, como fonte para enquadramento de diagnóstico. 4. Fica facultada ao psicólogo a opção de deixar destacado ao final do documento psicológico que este não pode ser utilizado para fins diferentes do apontado no entém de identificação do documento, que o mesmo tem caráter sigiloso, que se trata de documento extrajudicial. Inciso V. O documento deve ser encerrado com indicação do local, data de emissão, carimbo em que conste nome completo ou nome social da do psicóloga ou, acrescido de sua inscrição profissional, com o nome da do psicólogo e o número da inscrição. Rubrica-se da primeira penúltima lauda, considerando que a última estará assinada. Relatório psicológico. Conceito e finalidade. Artigo 11. O relatório psicológico consiste em um documento que, por meio de uma exposição escrita, descritiva e circunstanciada, considera os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida, podendo também ter caráter informativo. Visa comunicar a atuação profissional da do psicóloga ou, em diferentes processos e trabalhos já desenvolvidos ou em desenvolvimento, podendo gerar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções pertinentes à situação descrita no documento, não tendo como finalidade produzir diagnóstico psicológico. Inciso I. O relatório psicológico é uma peça de natureza e valor técnico-científico, devendo conter narrativa detalhada e didática, com precisão e harmonia, tornando-se acessível e compreensível à destinatária ou ao destinatário, respeitando os preceitos do Código de Ética Profissional do psicólogo. Inciso II. Deve ser construído com base no registro documental elaborado pelo psicóloga ou, em conformidade com a resolução CFP nº 01-2009 ou resoluções que venham alterá-la ou substituí-la, ao longo de sua atuação em diferentes campos. Inciso III. O relatório psicológico não corresponde à descrição literal das sessões, atendimento ou acolhimento realizado, salvo quando tal descrição se justifique tecnicamente, e deve explicitar a demanda, os procedimentos e o raciocínio técnico-científico do profissional, bem como suas conclusões e, ou recomendações. Estrutura. Parágrafo I. O conteúdo do relatório deve garantir todas as informações da estrutura detalhada abaixo, em forma de itens ou em texto ocorrido. Inciso I. O relatório psicológico é composto de cinco itens. Alínea A. Identificação. Alínea B. Descrição da demanda. Alínea C. Procedimento. Alínea D. Análise. Alínea E. Conclusão ou considerações finais. Parágrafo II. Neste item, ao psicólogo o deve fazer constar no documento. Inciso I. Título. Relatório psicológico. Inciso II. Pessoa ou instituição atendida. I. Identificação do nome completo ou nome social e, quando necessário, outras informações sociodemográficas. Inciso III. Solicitante. Identificação de quem solicitou o documento, especificando se a solicitação foi realizada pelo Poder Judiciário, por empresas, instituições públicas ou privadas, pelo próprio usuário do processo de trabalho prestado, ou por outras os interessadas us. Inciso IV. Finalidade. Descrição da razão pertinente e motivo do pedido. Inciso V. Autor. Deverá ser colocado o nome completo ou nome social da do psicólogo responsável pela construção do documento, com a respectiva inscrição no Conselho Regional de Psicologia. Descrição da demanda. § 3º. Neste item o psicólogo e o autor Aú do relatório deve descrever as informações que recebeu sobre o que motivou a busca pelo processo de trabalho prestado pelo psicólogo Aú, indicando quem forneceu as informações, bem como as expectativas que produziram a solicitação do documento. Inciso I. A descrição deve apresentar o raciocínio técnico-científico que justifica o processo de trabalho utilizado na prestação do serviço psicológico. Inciso II. A descrição constitui requisito indispensável para a justificação dos procedimentos utilizados, conforme o parágrafo 4º deste artigo. § 4º. Neste item o psicólogo e o autor Aú do relatório deve apresentar os recursos técnicos-científicos utilizados, especificando o referencial teórico-metodológico que fundamentou suas análises, interpretações e conclusões. Inciso I. Cumpre ao psicólogo e o autor Aú do relatório citar as pessoas ouvidas no processo de trabalho desenvolvido, as informações objetivas, o número de encontros ou tempo de duração. Inciso II. Os procedimentos adotados devem ser pertinentes à complexidade do que está sendo demandado. Análise § 5º. Neste item devem constar, de forma descritiva, narrativa e analítica, as principais características e evolução do trabalho realizado, baseando-se em um pensamento sistêmico sobre os dados colhidos e as situações relacionadas à demanda que envolve o processo de atendimento ou acolhimento, sem que isso corresponda a uma descrição literal das sessões, atendimento ou acolhimento, salvo quando tal descrição se justificar tecnicamente. Inciso I. A análise do profissional deve estar fundamentada teórica e tecnicamente. No texto somente deve ser relatado o que for necessário para informar o encaminhamento, como disposto no Código de Ética Profissional do psicólogo. Inciso II. É vedado ao psicólogo eu fazer constar em afirmações de qualquer ordem sem identificação da fonte de informação, ou sem sustentação em fatos e, ou teorias. Inciso III. A linguagem deve ser precisa, especialmente quando se referir a dados de natureza subjetiva, expressando-se de maneira objetiva. Conclusão. § 6º. Neste item o psicólogo ou autora ou do relatório deve descrever suas conclusões, a partir do relato delineado na análise, considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo. Inciso I. Na conclusão pode constar encaminhamento, orientação e sugestão de continuidade do atendimento ou acolhimento. Inciso II. Fica facultada ao psicólogo a opção de deixar destacado, ao final do relatório, que este não pode ser utilizado para fins diferentes do apontado no entém de identificação, que o mesmo tem caráter sigiloso, que se trata de documento extrajudicial e que não se responsabiliza pelo uso dado ao relatório por parte da pessoa, grupo ou instituição, após a sua entrega e entrevista devolutiva presencial. Inciso III. O documento deve ser encerrado com a indicação do local, data de emissão, carimbo em que conste nome completo ou nome social da do psicóloga ou acrescido de sua inscrição profissional, com o nome da do psicólogo e o número da inscrição, com todas as páginas numeradas, rubrica-se da primeira penúltima lauda, considerando que a última estará assinada. Relatório multiprofissional. Conceito e finalidade. Artigo 12. O relatório multiprofissional é produzido quando o psicólogo atua em contexto em que há uma demanda multiprofissional, ocasião em que o relatório pode ser produzido em conjunto com profissionais de outras áreas, preservando a sua autonomia e a ética profissional. Ao psicólogo deve observar as mesmas características do relatório psicológico nos termos do artigo 11. Inciso I. É indispensável que o psicólogo registre informações necessárias para o cumprimento dos objetivos da atuação multiprofissional, resguardando o caráter do documento como registro e forma de atuação em equipe, isto é, considerando o sigilo profissional com base no Código de Ética Profissional. Estrutura. § 1º. O conteúdo do relatório multiprofissional deve garantir, no que tange a atuação da do psicóloga U, todas as informações dos itens detalhados abaixo. Inciso I. O relatório multiprofissional é composto de cinco itens. A linha A. Identificação. A linha B. Descrição da demanda. A linha C. Procedimento. A linha D. Análise. A linha E. Conclusão ou considerações finais e identificação. § 2º. Neste item, ao psicólogo o deve fazer constar no documento. Inciso I. Pessoa ou instituição atendida, identificação do nome completo ou nome social e, quando necessário, outras informações sociodemográficas. Inciso II. Solicitante, identificação de quem solicitou o documento, se a solicitação foi do Poder Judiciário, de empresas, instituições públicas ou privadas ou do próprio usuário do processo de trabalho prestado ou outras us. Inciso III. Finalidade, descrição da razão e motivo do pedido. Inciso IV. Autora ou, deverá ser colocado o nome das os profissionais responsáveis pela construção do documento com indicação de sua categoria profissional e o respectivo registro em órgão de classe, quando houver. § 3º. Neste item, o psicólogo o, autor ou desse documento, deve descrever as informações que receberam sobre o que motivou a busca pelo processo de trabalho multiprofissional prestado, tomando cuidado para indicar quem forneceu as informações, bem como as expectativas que produziram a solicitação do documento. Inciso I. A descrição deve apresentar o raciocínio técnico-científico que justifica o processo de trabalho utilizado na prestação do serviço psicológico e, ou multiprofissional. Inciso II. A descrição constitui requisito indispensável para a justificação dos procedimentos utilizados, conforme o § 4º deste artigo. § 4º. Devem estar descritos todos os procedimentos realizados pelo psicólogo ao, especificando o referencial teórico que fundamentou suas análises e interpretações. No caso de haver procedimentos ou uso de técnicas privativas da profissão, estas devem vir separadas das descritas pelos demais profissionais. Análise. Parágrafo 5º. Neste item, orienta-se que cada profissional faça sua análise separadamente. As informações oriundas da análise de cada profissional iniciam com o subtítulo que informa o nome e a categoria profissional. As os psicólogas os devem seguir as orientações que constam no entenda análise do relatório psicológico. Inciso I. O relatório multiprofissional não isenta as os psicólogas os de realizar o registro documental, conforme resolução CFP nº 01-2009, ou aquelas que venham alterá-la ou substituí-la. Conclusão § 6º. A conclusão do relatório pode ser realizada em conjunto, principalmente nos casos em que se trate de um processo de trabalho interdisciplinar. Ao psicólogo o deve concluir a partir do relato delineado na análise, considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo. Pode constar encaminhamento, orientação e sugestão de continuidade do atendimento ou acolhimento. Inciso I. Fica facultado ao psicólogo a opção de deixar destacado, ao final do documento, que este não pode ser utilizado para fins diferentes do apontado no seu item de identificação quanto à finalidade, que o mesmo possui caráter sigiloso, que se trata de documento extrajudicial e que não se responsabiliza por seu uso após a entrega do relatório. Inciso II. O documento é encerrado, com indicação do local, data de emissão, carimbo, em que conste nome completo das dos profissionais e os números de inscrição na sua categoria profissional, e rubrica-se da primeira até a penúltima lauda, considerando que a última estará assinada. Lauda psicológico. Conceito e finalidade. Artigo 13. O lauda psicológico é o resultado de um processo de avaliação psicológica, com finalidade de subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda, e a quem o solicitou. Apresenta informações técnicas e científicas dos fenômenos psicológicos, considerando os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo e instituição atendida. Inciso I. O laudo psicológico é uma peça de natureza e valor técnico-científico, devendo conter narrativa detalhada e didática, com precisão e harmonia, tornando-se acessível e compreensível ao destinatário, respeitando os preceitos do Código de Ética Profissional. Inciso II. Deve ser construído com base no registro documental elaborado pelo psicólogo AU, em conformidade com a resolução CFP nº 01 sublinhado barra 2009, ou outras que venham alterá-la ou substituí-la, Inciso III. Deve considerar a demanda, os procedimentos e o raciocínio técnico-científico do profissional, fundamental, argumentado teórica e tecnicamente, bem como suas conclusões e recomendações, considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo. Inciso IV. O laudo psicológico deve apresentar os procedimentos e conclusófias gerados pelo processo da avaliação psicologística, relatando o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o prognoístico, hipótese diagnóstica e evolução do caso, orientação e sugestáfo de projeto terapêutico, limitando-se a fornecer somente as informações necessárias relacionadas à e demanda. Inciso V. Nos casos em que as dos psicólogas os atuem em equipes multiprofissionais, e havendo solicitação de um documento decorrente da avaliação, o laudo psicológico ou informações decorrentes da avaliação psicológica poderão compor um documento único. Inciso VI. Na hipótese do parágrafo anterior, é indispensável que o psicólogo registre informações necessárias para o cumprimento dos objetivos da atuação multiprofissional, resguardando o caráter do documento como registro e forma de avaliação em equipe, isto é, considerando o sigilo profissional com base no Código de Ética Profissional da Psicologia. Estrutura. § 1º. O laudo psicológico deve apresentar todas as informações da estrutura detalhada abaixo, em forma de itens. Inciso I. O laudo psicológico é composto de seis itens. Alínea A. Identificação. Alínea B. Descrição da demanda. Alínea C. Procedimento. Alínea D. Análise. Alínea E. Conclusão ou considerações finais. Alínea F. Referências bibliográficas e identificação. § 2º. Neste item, ao psicólogo deve fazer constar no documento. Inciso I. Pessoa ou instituição atendida, identificação do nome completo ou nome social e, quando necessário, outras informações sociodemográficas. Inciso II. Solicitante. Inciso II. Solicitante, identificação de quem solicitou o documento, especificando se a solicitação foi realizada pelo Poder Judiciário, por empresas, instituições públicas ou privadas, pelo próprio usuário do processo de trabalho prestado, ou outras pessoas interessadas. Inciso III. Finalidade, descrição da razão, motivo e finalidade do pedido. Inciso IV. Autor às ex. Indicação do nome da do psicólogo responsável pela construção do documento, com a respectiva inscrição no Conselho Regional de Psicologia. Descrição da demanda. § 3º. Neste item, ao psicólogo Autora Ordo Laudo deve descrever as informações recebidas que motivaram a busca pelo processo de trabalho prestado pelo psicólogo Aú, tomando cuidado para indicar as fontes para obtenção das informações, bem como as expectativas que produziram a solicitação do documento. Inciso I. A descrição deve apresentar o raciocínio técnico-científico que justifica o processo de trabalho utilizado na prestação do serviço psicológico. Inciso II. A descrição constitui requisito indispensável para a justificação dos procedimentos utilizados, conforme o § 4º deste artigo. § 4º. Neste item o psicólogo Autora Ordo Laudo devem apresentar os recursos técnicos-científicos utilizados no processo de avaliação psicológica, especificando o referencial teórico-metodológico que norteou suas análises, interpretações e conclusões. Inciso I. Cumpre a autora Ordo Laudo setar as pessoas ouvidas no processo de trabalho desenvolvido, as informações objetivas, o número de encontros ou tempo de duração. Inciso II. Os procedimentos adotados devem ser pertinentes à complexidade do que está sendo demandado, e o profissional deve orientar-se pela Resolução CFP nº 09-2018, que estabelece diretrizes para a realização de avaliação psicológica no exercício profissional do psicólogo ao e regulamento do sistema de avaliação psicológico, ou resoluções que venham alterá-lo ou substituí-la. Análise § 5º É a parte do documento na qual o psicólogo faz uma exposição descritiva de forma metoídica, objetiva e coerente com os dados colhidos e das situações vividas relacionados a demanda em sua complexidade, lembrando que não se trata da descrição da sessão ou atendimento. O laudo psicológico, portanto, deve considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do seu objeto de estudo. § 1º Nessa exposição, deve-se respeitar a fundamentação teórica que sustentou o instrumental teícnico utilizado, bem como princípios éticos e as questões relativas ao sigilo das informações. Somente deve ser relatado o que for necessário para informar o encaminhamento, como disposto no Código de Ética Profissional do Psicólogo. § 2º Ao psicólogo ao, ainda nesta parte, não deve fazer afirmações sem sustentação em fatos ou teorias, devendo ter linguagem precisa, especialmente quando se referir a dados de natureza subjetiva, expressando-se de maneira objetiva. Conclusão § 6º Neste item, o psicólogo-autora Ordolaldo deve descrever suas conclusões a partir do relato delineado na análise, considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo. Na conclusão indica-se os encaminhamentos e intervenções, o diagnóstico, prognóstico e hipótese diagnóstica, a evolução do caso, orientação ou sugestão de projeto terapêutico. § 1º Fica facultado ao psicólogo a opção de deixar destacado, ao final do documento psicológico, que este não pode ser utilizado para fins diferentes do apontado no entendimento de identificação do documento, que o mesmo tem caráter sigiloso, que se trata de documento extrajudicial, e que não se responsabiliza por seu uso após a entrega do laudo. Inciso 2º O documento é encerrado, com indicação do local, data de emissão, carimbo, em que conste nome completo ou nome social da do psicóloga ou, acrescido de sua inscrição profissional, com o nome da do psicólogo e número da inscrição, rubrica-se da primeira até a penúltima lauda, considerando que a última estará assinada. Referências bibliográficas § 7º Na elaboração de laudos, é obrigatória a informação das fontes científicas ou referências bibliográficas utilizadas, em nota de rodapé, preferencialmente. Parecer conceito e finalidade Artigo 14 O parecer psicológico é um pronunciamento por escrito, que tem como Inciso 1º O parecer psicológico visa dirimir dúvidas de uma questão-problema ou documento psicológico, que estão interferindo na decisão do solicitante, sendo, portanto, uma resposta a uma consulta. Inciso 2º A elaboração de parecer psicológico exige do psicólogo conhecimento específico e competência no assunto, e seu resultado pode ser indicativo ou conclusivo. Inciso 3º O parecer psicológico não é documento resultante de um processo de avaliação psicológica e de intervenção psicológica. Estrutura Estrutura § 1º A estrutura deve apresentar todas as informações detalhadas abaixo, em forma de itens. Inciso 1º O parecer é composto de seis itens. Alínea A Título Parecer psicológico Alínea B Identificação Alínea C Descrição da demanda Alínea D Procedimento Alínea E Análise Alínea F Conclusão ou considerações finais Identificação Parágrafo 2º Neste item, ao psicólogo deve fazer constar no documento. Inciso 1º Pessoa ou instituição atendida, identificação do nome completo ou nome social e, quando necessário, outras informações sociodemográficas. Inciso 2º Inciso 2º Solicitante Identificação de quem solicitou o documento, especificando se a solicitação foi realizada pelo Poder Judiciário, por empresas, instituições públicas ou privadas, pelo próprio usuário sublinhando do processo de trabalho prestado, ou outras pessoas interessadas. Inciso 3º Finalidade Deve conter descrição da razão e do motivo do pedido. Inciso 4º Autora ou Identificação do nome dando psicólogo e o responsável pela construção do documento, com a respectiva inscrição no Conselho Regional de Psicologia e Titulação que comprove o conhecimento específico e competência no assunto. Descrição da demanda Parágrafo 4º Destina-se à transcrição do objetivo da consulta e, ou dos quesitos. Deve-se apresentar as informações referentes à problemática e os motivos, razões e expectativas que produziram o pedido do parecer, bem como sua finalidade. Neste item, a análise que se faz da demanda deve estar presente, de forma a justificar o procedimento adotado. Análise Parágrafo 5º A discussão da questão focal do parecer psicológico se constitui na análise minuciosa da questão explanada e argumentada com base nos fundamentos éticos, técnicos e, ou conceituais da psicologia existentes, bem como nas normativas vigentes que regulam. Conclusão Parágrafo 6º Neste item, ao psicólogo apresentam seu posicionamento sobre a questão problema ou documentos psicológicos questionados. Inciso 1º Fica facultado ao psicólogo a opção de deixar destacado ao final do documento psicológico que este não pode ser utilizado para fins diferentes do apontado no entendimento de identificação do documento, que o mesmo tem caráter sigiloso, que se trata de documento extrajudicial e que não se responsabiliza por seu uso após a entrega ao solicitante. Inciso 3º O documento é encerrado, com indicação do local, data de emissão, carimbo, em que conste nome completo ou nome social da do psicólogo ou, acrescido de sua inscrição profissional, com o nome da do psicólogo e número da inscrição, rubrica-se da primeira até a penúltima lauda, considerando que a última estará assinada. O documento de escritorio O documento de escritorio O documento de escritorio Obrigado.